É, meus amigos, expectativa de casa cheia para o duelo desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Já foram mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. E sobre o Cruzeiro, o volante Nonato falou isto aí. Qual é o peso e a motivação de enfrentar um grande clube já nas oitavas de final da Copa do Brasil como Cruzeiro? Acho que a palavra é um privilégio, a gente está podendo jogar uma competição desse tamanho. É uma equipe que tem uma tradição muito grande também, independente do momento que eles passam hoje. É uma equipe gigante no futebol nacional, no cenário nacional, que impõe muito respeito. Mas o Fluminense também é campeão na Copa do Brasil. E a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do nosso potencial e onde a gente pode chegar e onde a gente quer chegar. E aí, Clô, concorda, discorda? Você está confiante para esse duelo contra o Cruzeiro? Então, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas nossas redes sociais. Nocheiro, saudações do Colores.